Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura mobiliza equipes para garantir desobstrução de ruas após chuva de domingo. Compromisso com a saúde animal, Prefeitura de Uberlândia retoma atendimentos pelo Castramóvel. E ainda, startups e meios já podem reservar estações de trabalho no UdLab. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O fim de domingo foi de chuva em Uberlândia. Acompanhada de rajadas de vento de até 50 km por hora, a chuva durou cerca de 30 minutos e provocou quedas de árvores. Para garantir a segurança da população, a Prefeitura colocou de imediato equipes nas ruas, que seguem trabalhando nesta segunda-feira. Conforme mapeou a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, houve queda de ao menos 22 árvores, causando danos na rede elétrica, cabo de dados e telefonia em três pontos. Mais de 20 vias precisaram ser desobstruídas. Houve ainda ocorrência de granizo em alguns bairros como Daniel Fonseca, Jaraguá e Tubalina. Balanço de 2022 Educação ambiental em parques alcança milhares de alunos e grupos. Aliando conhecimento e lazer, a Prefeitura de Uberlândia buscou em 2022 transformar os parques municipais e o zoológico municipal em espaços de conscientização. Por meio de agendamentos e eventos, o Núcleo de Educação Ambiental atendeu diversas instituições de ensino e grupos. Foram 7.866 visitações com propósito educacional nas principais áreas verdes da cidade. As ações que seguem em 2023 abrangem várias temáticas como conservação de espécies da fauna e flora, mudanças climáticas, destinação correta de resíduos e ações sustentáveis em geral. Os agendamentos das visitações aos pontos de educação ambiental são feitos via Núcleo de Educação Ambiental pelo telefone 3227 1330. Repetindo, 3227 1330. Startups e meios já podem reservar estações de trabalho no UdLab. O UdLab está de volta após um breve período de recesso. O espaço compartilhado é público e gratuito, voltado para microempreendedores individuais e startups de Uberlândia para trabalho. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde, exceto em feriados. Para usar o espaço é necessário realizar agendamento. O interessado deve informar os dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, endereço, RG, CPF e, se for o caso, CNPJ. Lembrando que a reserva agora é feita exclusivamente pelo e-mail A estrutura fica no Parque do Sabiá, próximo à sede da Futel e conta com 12 estações de trabalho, Ar-condicionado, TV, mobiliário completo, ponto de internet e água à disposição. Castramóvel retoma atendimento e estaciona nas CEAS amanhã. Após o recesso de fim de ano, a Prefeitura de Uberlândia já iniciou os trabalhos para dar prosseguimento ao Programa Municipal de Esterilização e Microchipagem de Cães e Gatos do município. O Castramóvel retorna nesta terça-feira, dia 17, e estará na Central de Abastecimento de Minas Gerais, a CEASA, atendendo mais de 60 cadastros realizados por funcionários e moradores que cuidam de cães e gatos nos arredores do local. Desde que a ação foi iniciada em outubro do ano passado, o Castramóvel já beneficiou 870 animais, percorrendo os quatro distritos da cidade e comunidades rurais. A van do Procon retornou hoje à Praça Tubal-Vilela. Até amanhã, terça-feira, o atendimento vai de meio-dia às 5 da tarde, sem necessidade de agendamento prévio. A partir de quarta-feira, o Procon Móvel seguirá para a Praça Cívica, ao lado do Centro Administrativo, e permanecendo até sexta-feira. No final do mês, a van segue para o Terminal Santa Luzia. Moradores do bairro Jardim Holanda e proximidades se beneficiam, a partir de hoje, dos serviços oferecidos pelo busão social. O veículo itinerante está estacionado na Alameda Lobato, entre as Alamedas Luísa Águida Borges e Bertoldo Antônio Borges. O atendimento acontece até sexta-feira, das 8h30 da manhã até 1h da tarde. Pelo busão social, lembrando, é possível solicitar inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fique por aqui mais uma e uma edição do para a Rádio Nossa Cidade.